Leão, pra cá, Leão Cadê o negão? Tá ali o nego Guelte Tá meio escuro, né? Oi Brincando aqui, no lugar Oi, meu amor Cachorrada reunida Oi Oi Pretão Au Ai, meu amor Socorro Cadê a chinela? O gajo pegou Devolve Pega Cuidado, vamos perder a chinela Ai, meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá Tá bom aqui, né? Terminou? Não Tá, melhor Será que o gajo vai fazer ali? Ai, que formiga Mamãe Oi Você tem a formiga aqui, Chuchu Formiga Muita formiga Olha aqui Olha aqui Muita formiga boneca Olha aqui Risas Tchau Chuchu